Um dos pontos mais abençoados de Salvador é o que marca o começo desse Bora Ali que tá mais do que especial. E olha, hoje eu não tô sozinha não. Vem pra cá, Ju Paiva! Conversar esse Bora com tudo. E aqui é um lugar muito especial pra ela, que ela me contou aqui nos bastidores. Mas e aí, Ju? Bora ali? É, minha gente, Ju Paiva, que tem a dança dentro de si com tudo, tem uma história com a dança aqui no Bom Fim. E aí, Ju, conta um pouquinho mais da sua história com essa Basílica que é tão especial. Então, ela já é muito especial pra muitos baianos, né? E assim como era pra mim. Só que há 14 anos isso ficou um pouco mais forte, aflorado em mim. Porque, justamente como você falou, eu tava dançando aqui numa gravação de um clipe com Jamil e uma noites pra Copa do Mundo da África. E quando a gente tava aqui na Igreja do Bom Fim, aquele poste que está ali entre nós, ele caiu nas minhas costas. Foi uma situação, parou o clipe, claro, parou tudo. Veio o SAMU pro ser atendida. Eu fui levada, encaminhada imediatamente pro hospital, né? E fiz todos os exames, uma bateria de exames. E o médico falou pra mim, minha filha, eu não sei se você acredita, não sei qual a sua religião. Mas, Senhor do Bom Fim colocou a mão nas suas costas e segurou esse poste porque você não teve nada. Não tive nada, já se passaram 14 anos, não tenho nada. Então, Ave Maria, no outro dia eu tava aqui agradecendo a Senhora do Bom Fim. Eu vim, mesmo sem conseguir andar direito, com a ajuda de meus pais e tudo. E quando eu cheguei aqui, todos os meninos que trabalham aqui vendendo fitinha. Eu chego, eu sempre ganho a minha fitinha. Trabalho vendendo fitinha, vendendo água, vendendo água de coco. Eles, quando eu cheguei, já falaram, meu Deus, é a menina do poste, é a menina do poste. Então, eu tô sempre por aqui, sempre aqui agradecendo a ele tudo que acontece na minha vida e pela proteção daquele dia e de todos os dias. E, Ju, quem em especial você já trouxe aqui também? Você vem com a família, vem com os amigos, quem é que você traz pro Bom Fim? Sempre, eu tô sempre aqui, sempre trago o meu filho aqui, a gente entra, faz nossa oração. Ele fala, quando ele falava, quando ele era bebê, ele, vamos na igreja do Golfinho. Aí depois virou Bolfinho, aí agora ele já fala igreja do Bom Fim. Mas era tão lindo, ele falando, Bolfinho, igreja do Bom Fim. E toda pessoa que vem pra Salvador me pergunta, Ju, onde eu não posso deixar de ir? Eu falo, você não pode deixar de ir na igreja do Bom Fim. Porque é um lugar muito especial, você precisa ir lá receber essa energia, essa bênção e essa proteção, porque ele tá olhando por todos nós. E, Ju, o que é que mudou de 14 anos pra cá, desde esse acontecimento? Acho que isso é a vida, né? Tantas coisas aconteceram. Então, o que é que a Ju de lá de trás, diria pra Ju de hoje e vice-versa? Nossa, minha vida mudou completamente. Completamente. Eu diria a Ju, de 14 anos atrás, que continue. Continue com a sua verdade, com a sua entrega, dedicação, profissionalismo. Continue que isso vai dar certo. E você vai conquistar o que você nem imagina na sua vida. E deu certo, né, Ju? Tanta coisa. Muito, muito. Tô muito feliz. É realmente a melhor época da minha vida. Eu olho pra trás, assim, sou muito grata a tudo que me aconteceu. Porque construiu a Ju de hoje e a Ju de hoje. É muito feliz, é muito grata a Ju de 14 anos atrás, a Ju de 20 anos atrás. Que tá sempre foi muito verdadeira, muito determinada, muito correta na sua vida, nos seus relacionamentos com as pessoas. Porque é muito importante isso. Tchau. 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 Tchau, tchau. 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 E o terceiro ponto, um puntinho colorido no Imbouin, né Ju? Que você conhece e ama mais do que tudo. Nossa, esse é o estúdio live to dance, para quem não conhece, o lugar que nasceu no meu coração. e há oito anos, chega a dançar, há oito anos, está aí levando a dança para as pessoas, fazendo com que as pessoas sejam mais felizes, que as pessoas se libertem, para que as pessoas deixem a dança entrar na sua vida, para ver o que ela faz, como ela nos transforma. E a dança a gente levou a muitos lugares, né? Como foi o lugar mais longe que você já foi com a dança? A dança me levou a lugares presencialmente que eu jamais imaginei. Então eu dancei 11 anos com Ivete, foram os lugares mais diversos e distantes que eu fui, né? Como profissional da dança. Então lembrar inúmeros países que eu já passei, sabe? Holanda, Portugal, Espanha. Nossa, só de lembrar eu ia para Lisboa todo ano, né? Enfim, Amsterdã, um lugar tão lindo. Aí às vezes eu paro e faço, gente, a dança me levou lá mesmo. E assim, jamais, Juliana, de anos atrás, jamais imaginaria isso. E além de Ivete, você também trabalhou com Léo, com Xande. O que é que cada um deles te ensinou ao longo desse tempo de trabalho? Nossa, muita coisa. Tenho certeza de que cada artista que eu trabalhei, eu tenho um pouquinho deles comigo. Muita gente fala, nossa, você tem um jeitinho, parece que você faz umas coisas que parece Ivete. Eu acho que pelos anos de convivência, de relacionamento ali em cena e na vida, sabe? Foi uma das pessoas que soube que eu estava grávida antes, assim, porque ela sempre me falava isso. Ju, quando você for mãe, você vai ser uma mãe maravilhosa. Ju, quando você for mãe, você vai ver. Então a gente conversava tanto sobre a maternidade, que ela foi uma das pessoas que soube antes de eu divulgar no Instagram, enfim. Porque realmente já era uma pessoa que fazia parte da minha vida, de forma, assim, intensa. A gente só não trabalhou junto, a gente cria laços mesmo, né? E Léo, e Xande, Márcio Vitor, Saulo. Nossa, inúmeros artistas que com certeza tem um pouquinho de cada um em mim. Eu conseguia passar pelos lugares, enxergar o tanto de profissionalismo que existia naquele lugar. E fui somando com tudo, assim, que eu vou passando na minha história. E deu a Juliana de hoje. Com certeza tem um pouquinho de cada um deles. E qual foi o momento mais inusitado da sua carreira? Assim, o momento que, meu Deus, quando eu achei que isso ia acontecer? Uma loucura, assim, que aconteceu. Eu tenho dois momentos, assim, muito especiais no meu coração, que foram loucuras incríveis, né? Um foi a Ivete me chamar pra coreografar a entrada dela, a apresentação dela, na final da Paralimpíada no Rio de Janeiro. Então, aquilo, pra mim, foi um negócio, assim, que eu jamais vou esquecer. Ela, Ju, quero que você coreografe o balé deles. Tem a coreografa deles, mas eu quero que você monte a minha cena com o balé. Então, eu gravei, mandei pra coreógrafa do Rio, ela ensaiou com o balé. Depois eu cheguei pra botar o swing da gente naquilo tudo. Nossa, foi um momento, assim, muito especial. Muito especial. Outro momento foi o primeiro clipe 360, né? Daqui do Brasil, que foi feito por ela, também, por Ivete, no Facebook. Aí, a gente ficava, assim, né, indo. E aí, pensar em cada cena daquela, porque a Ivete tava lá, mas existia cena em todo 360. Então, foi um trabalho, assim, quadriplicado de todas as cenas, durante toda a música. E foi maravilhoso fazer. Foi uma experiência surreal. E foi coreografado por mim, com o balé lá de São Paulo, a equipe toda de gravação de São Paulo. Então, eu fui pra lá, fiz a seleção. E os bailarinos lá, fez, nossa, a gente achou que a gente ia dançar axé, mas não é só isso. E Ju, eu tava aqui comentando, pessoal, que Ju domina bem o naipe baiano, que tá uma febre agora. A gente vai aprender um tutorial com ela. Vamos lá! Então, Ju, conta tudo, mostra tudo pra gente. Você sabe que pra gente, que é baiano, é suco, não é cefá. Você sabe. Eu sei, eu sei. Não tem muito mistério que o swing já nasceu com a gente. Presta atenção, só rebola. Agora a gente vai juntar o rebolado com a cruzada, ó. Ó. Isso. Duas vezes só. Vai, e rebola com cruzado. Rebola e já vem direto, ó. Eita, cadê lá? Isso, vai, e... Um, dois, três, bum. Aqui, ó, mergulhei. Dá aquela batidinha. Isso, e aí só se solta. E joga. Tem que jogar, porque o mais você jogar, melhor... Isso, entendeu? O estilo é esse aqui. E é isso, bora com a música? Vamos, vamos, vamos. Foi? Acho que foi. Tomara que enrole. É isso, meu povo. Agora eu já aprendi na Fibaiana. E Ju, obrigada, eu amei. Ah, eu que agradeço. Obrigada pelo convite, amei participar do Bora Ali. E pode me chamar mais vezes, viu? Eu tenho vários lugares pra mostrar pra vocês. Amo. Beijo. Beijo, gente. Beijo, gente. Beijo, beijo. 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 Obrigado.